O texto como está. Como orienta o PSB? PSB? B ou D? PSB? B de bola. B de bola. Senhora Presidente, PSB orienta não ao texto infavorável ao destaque apresentado, por entender que não faz sentido, repito, colocar nas costas do servidor público a conta do desequilíbrio fiscal do governo. Não faz sentido. Por que esses que defendem tanto propostas contra os servidores públicos, policiais, professores, profissionais da saúde, por que eles não defendem o congelamento de gasto com a dívida pública? Que a maior despesa do nosso país é com a dívida pública. Mais da metade, mais da metade do que o país gasta é com a dívida pública. Por que que não se estabelece um teto para a dívida pública? Mas não, querem colocar na coxa do servidor. Nós não concordamos com isso. PSB é não. PSB é não. PSB é não.